Eu só queria as memórias com você Agora você sente o que eu senti Engola o seu choro, te esqueci Relaxe, não se apresse Como eu queria ter memórias boas com você Batei o que esqueceu, que resta de você Pali pra você e bem no abismo O silêncio agora soa alto Deixei você, mas você voltou Olhei pra você e bem no abismo Você tinha lugar no meu sofá Até você, você me machucar E eu conheço muito bem sua sujeira Você sabe muito bem que fez besteira, besteira Agora você sente o que eu senti Engola o seu choro, te esqueci Relaxe, não se apresse Como eu queria ter memórias boas com você Batei o que esqueceu, que resta de você Agora você sabe quem eu sou Agora que não temos meu ouvido Eu era, eu era, eu era o seu cão fiel Guardava sua grana como cão fiel Você era conferida, agora você é felina E blá, 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 blá você não encontrar ninguém melhor pra te amar Ninguém que faça como eu, ninguém que faça melhor do que eu Nenhum outro cara vai te tratar assim Nenhum outro cara vai te amar assim Agora você sente o que eu senti Engola o seu choro, te esqueci Relaxe, não se apresse Como eu queria ter memórias boas com você É, mas tenho que esquecer o que resta de você É E se inscrever no meu canal Até mais, beijo